Ok, parte 2, que entretanto recebi pela funela, 4ª para a Joana, agora já a Joana, e 4ª para a Joana, também já tem luz, tomada, e mais umas tomadas ali, e mais uma tomada aqui, tomadas é o que não falta. Aqui temos mais um interruptor, na altura nós falámos sobre haver interruptor de vários sítios para poder acender e apagar a luz do corredor de onde quer que estivéssemos, está ali um, depois está, este aqui, exato, este é da casa de banho, este deve ser de teto da casa de banho, e penso que este poderá ser também para o corredor, eu não tenho certeza. Já agora, a casa de banho pequena, finalmente com alguma luz, temos uma tomada aqui, com todas por cima do espelho, e um bocado mais. Isto é estranho, tenho a impressão que no vídeo a parede está a ficar verde, mas esta parede não é verde, aquela parede aqui é verde. Aqui na câmara está a aparecer a parede verde, embora seja branca, como esta, branca, branco, luz, aqui está a cenita antiga, sifão, espaço de elevatório e o chão, também é verde, continua com aquela parede. Aqui também não há buraco para os autores, ainda não percebi muito bem qual é que é a ideia. E agora aqui a sala de trabalho, também tem dois pontos de luz, mas aqui optaram só por um interruptor. Acho bem, para mim também, isto não foi nada que nós tivéssemos feito pedidos específicos, todas foram tomando as decisões que achavam melhores, e aqui estão já também montadas as tomadas de rede e de televisão, e outra ali, elétrica. Está porreiro, continua a andar. Só que resta, de facto, ver aqui a sala. Mas ali, tomadas, rede, televisão, ali, rede, televisão, elétrica, ali, rede, duas, televisão, e ali está uma caixa que há de servir para passar os cabos das colunas para o outro lado, tem uma saída aqui, tem uma saída ali. Aqui, basicamente, temos rede e televisão nas três paredes, portanto, podemos montar a televisão como quiseram. Do escritório, rede e televisão, a rede e televisão, não, rede elétrica. Ali em cima ainda falta a tomada de rede ao lado da elétrica para montar o segundo AP. Depois, aqui também temos já os interruptores, mas não há lâmpadas montadas. Mais uma janela. Aqui já há lâmpada, vamos lá acender. É este, acendo ali, suponho que este acenda aqui, e este, se eu tivesse que desenhar, diria que há de servir para controlar a luz do escritório, porque como é unido aqui, às vezes pode ser preciso desligar a luz deste lado, sem ter que voltar atrás. E aqui, mais uma vez, também há três interruptores. Portanto, deve dar para controlar as luzes todas da sala e do escritório, dos dois pontos. E agora, o telhado da Marquise. Deve ser isto, penso eu. É suposto ser sanduíche, blá blá blá, não sei o que. Espuma, metal. É isso, espuma e metal. Isto ainda está forrado aqui a película. Parece-se, a marca parece ser a laço. Não sei muito bem. Se é isto, mas se não for, então não sei o que é. Mas suponho que seja o telhado ali de cima da Marquise. Mais uma daquelas coisas que ficou completamente ao critério do construtor. Portanto, também não foi nenhum pedido especial da nossa marca. Isto aqui já está tudo pintadinho de branco, já estava. E pronto, acho que é tudo. Também já está a ficar escuro. Hoje já são quarto para as nove. Mesmo assim, apesar de ter um quarto para as nove, ainda há ali um bocadinho de sol por cima da ponte. E ainda temos uma luz bastante razoável aqui na sala. Agora, vamos embora. Ah não, ainda não vou embora. Falta dizer que, embora já não haja quase luz nenhuma aqui, o teto da cozinha está pintado. Agora aqui esta trafe também já tem uma primeira de mão, porque se esteja amarelo e já não está amarelo. E as paredes, a mesma coisa, já estão tudo a ser pintado. Branco, por cima do amarelo. E já agora, rede e televisão, na bancada da cozinha, à maneira. E pronto. Agora é que é tudo. Então, é na hora de ir embora. No princípio, se puder, volto cá na sala. Volto em sala. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.